Meu nome é Evelyn, eu sou natural de Laranjeiras do Sul, Paraná, mas atualmente moro em Guarapuava e atuo como padeira na empresa Picole Bontá. A minha primeira criação é um croissant trufado, um croissant truffé que eu chamei, né? Ele é saborizado com manteiga de trufas negras. É uma massa semifolhada, a flor da manhã é também uma massa semifolhada, recheada a chum, ela é recheada com creme de pâtissier e caramelo com flor de sal. É uma inspiração internacional também, inspirada no Johan Ferran. A gente produziu ela através de um desenhista, aí depois a gente fez o molde, Na verdade, foram vários testes até a gente chegar nesse resultado. As primeiras, o ângulo não dava certo e para chegar nesse resultado a gente se baseou em muitos testes. Espero que os jurados gostem. E essas duas receitas você criou para esse concurso ou era uma coisa que você já costumava fazer? Foi uma criação para esse concurso. As duas? As duas. As duas. As duas. As duas. As duas.